Fala de novo, que chegou Parando, não é assim não Você tem que ir lá e pegar assim Vai, vai calma, vai calma Vai lá, vai lá, vai lá Gaiola vai de novo É, gaiola, canção Tem que cantar também Tinha de ser gordo, cara Parando também, Matheus Vai, Matheus Vamos, Matheus Tinha de ser gordo Tinha de ser gordo